Olá galerinha do YouTube, sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial, já estamos na segunda parte do vídeo, continuação do primeiro vídeo, mas antes vamos escutar uma palavrinha do nosso patrocinador, ele já está aqui, e aí tudo bem amiguinho? Tudo bem, eu queria pedir para vocês, eu queria pedir um apoio de vocês aí no meu canal Transforme-se TFM, eu só tenho um inscrito, sete inscritos né? Eu estou contando com vocês, para vocês me darem um apoio aí, para me incentivar a fazer mais vídeos, beleza? Tem alguns vídeos que, eu tenho um vídeo que mostra como usar um hack, tem o link dele na descrição, o link do Standalone e do Transforme-se, é bom, só foi isso, pode continuar meu caro. Obrigado meu amiguinho, particularmente já devendo os vídeos dele lá, é muito bom, ele é um crânio para essas coisas, vale a pena viu pessoal? Ele ensina muita coisa lá, como hackear, usar chitinguine, enfim, depois no finalzinho do vídeo, eu vou deixar um link aí para vocês estar acessando lá, também diretamente no canal dele, é muito interessante, se fosse vocês eu dar uma visitada lá e dá um like lá, dá um joinha, tá? Inscreva-se no canal deles, também inscreva no meu canal, mas vamos continuar aqui, né? Mais um, mais esse vídeo aqui, vamos lá. Agora vamos sair daqui da igreja, né? Vamos deixar a Zelda aí com o padre, né? Sei lá. E vamos continuar aqui. Agora, primeiramente, vamos dar uma olhada no mapa, a nossa esquerda vai estar um xizinho, né? Como ele já havia dito que ia deixar uma marca no mapa para onde nós teremos que ir ir, e com o carinha aqui atrapalhando, matando o soldado. E procure pegar bastante rupens, tá? Até mais ou menos até a vila, por quê? Ó, tem que fazer o máximo de 100 rupens. Por que o máximo de 100 rupens? Não, quer dizer, no mínimo, né? Por quê? Porque nós vamos comprar uma garrafinha logo de cara aqui. Vamos conversar com uma senhora aqui antes. Ela vai contar uma historinha para nós. Ó, quem? Ó, você, Newton. Quem que eu posso servir? Devia ter colocado o nome dele mesmo, mas tudo bem. O ancião? Ó, ninguém viu ele desde que o mago tenha coletado vítimas. Quê? A espada mestre? Eu não lembro os detalhes, mas... Há muito tempo, pessoas prósperas, os Ilia, habitavam aqui. Lendas contam sobre tesouros que eles escondiam por esta terra. A espada mestre? Uma lâmina poderosa forjada contra o mal. Era um deles, agora. Dizem que isto está dormindo no fundo da floresta. Você compreende a lenda? Sim, claro. De qualquer forma, de qualquer modo, espere o ancião. Ele deve estar na aldeia agora. Tome cuidado, Newton. Bom, eu não tenho tempo para estar esperando, né? Nós vamos continuar a aventura aqui. Mas antes, vamos entrar aqui. Nós vamos pegar o nosso primeiro pedaço de coração, né? Note que precisa das bombas, né? Para poder abrir aquela parede ali. Só que eu estou sem a bomba, né? Vou... Tem um lugar aqui que tem bomba. Eu vou lá pegar e depois nós vamos voltar aqui de novo. Ó. A gente cai... Vamos cair aqui. Aqui tem um... Se não me falha... É... Aqui tem um coração de... Perda de coração. Deixa eu tomar bomba aqui. 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 Agora nós vamos pegar esse coração Que nós deixamos para trás Naquele orifício daquela parede Tem uma entrada secreta aqui Uma dica para vocês Para vocês saberem se realmente Onde tem a entrada secreta Quando faz esse barulho Quer dizer que é uma parede Mas quando faz um barulho diferente como essa É uma porta secreta Uma entrada secreta Aí no caso, dependendo do orifício Se você correr e colidir Na parede Você abre a ruptura E as vezes a ruptura Quando é só ter aquele rachado ali Que vocês viram anteriormente Ele só abre com bomba Mas ambos os dois orifícios Eles abrem com bomba também Eu particularmente Dependendo Eu só abro os dois orifícios Esses dois tipos de orifícios Com bomba mesmo Nem fico perdendo meu tempo Bomba quente Encontra quase sempre Então não tem nem muito segredo Ah, esse carinho que eu falei para vocês No começo Nós vamos conversar com ele Ele nos dará Dois Um 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 pote mágico Aí Esse Eles querem que ele passe uma mensagem Mas só que por enquanto Não dá para pegar ele Tem que ter o sapato de Pegasus Aí vamos falar com esse carinho aqui Oi Newton Oi Newton Ancião Você está falando sobre o vovô? Sim Mas Não conte a ninguém Que ele Está escondido no palácio No castelo Eu marquei o ponto no mapa Estás aqui Pronto Marcou o mapa Marcou um pontinho no nosso mapa Agora nós vamos ter que ir até lá Mas antes vamos pegar algumas coisinhas aqui Ah não Aqui é para comprar Ah, vocês também podem comprar bomba Tá pessoal Mas Eu dificilmente compro bomba aqui Uma outra dica que eu vou mostrar para vocês É isso aqui Para economizar bastante dinheiro Vocês fazem isso Pera aí Coloca uma bomba aqui Aí ela abre Isso aqui é um Tipo de um truque Digamos assim Aqui tem bastante itens raros Como bomba Flechas Enfim Olha lá Nós temos com três bombas Se vocês entrar E sair ao mesmo tempo Sair e entrar Ela volta tudo de novo Mas vocês podem voltar aqui e pegar Aí viu Bom, a quantidade de bomba vai até 10 A flecha vai até 30 No início do jogo Depois mais para frente Eu vou mostrar para vocês Como que faz para aumentar Essa quantidade De Até 50 Ambos Né Pronto Já fez Pegamos 10 bombas Agora nós vamos Agora nós vamos Aqui está uma outra entradinha secreta Pronto Pronto Aí Nota que nós estamos com 25 flechas Ainda vão precisar dessas flechas Vem pessoal Agora nós vamos pegar um outro Um outro porte mágico Aqui Só que nós vamos aqui Não Vamos pegar Vamos vim cá Falar Vamos falar com essa garotinha aqui Essa garotinha doente Eu não posso sair porque estou doente Dizem que adoeci por causa do mal lá Que está saindo da montanha Sniff, sniff Nossa Parece Aquele gajinho Nós lutando Daquete Esta é minha rede De caçar insetos Pegue-a para você Não estou bom Para usá-la Pronto Aqui nós vamos pegar a rede Com ele Com ele Né Ou ela Sei lá Para pegar inseto Pegar Dá para pegar a fada Também Viu pessoal Eu não gosto de pegar inseto Mas inseto Mas inseto Também ajuda um pouco Mas eu nem gosto Vai tentar Tentar arma já Esse jogo Aqui ó Pronto Duas garrafinhas É isso aí Acho que nós Fizemos tudo O que tem que fazer Bom Agora deixa eu ver Um caminho mais curto É Por baixo é mais rápido Na minha opinião Eu vou por baixo Agora nós vamos ter que ir para aquele palácio Onde está marcando um X No nosso mapa Ah Antes Vamos fazer um pit stop aqui Vamos pegar Opa Cai Vamos pegar um coraçãozinho Que tem aqui Ah e lembrando Aqui nós temos que pegar Esse coração Temos que chegar Até um carinha Que tem lá Do outro lado Lá Do lado esquerdo Em menos de 15 segundos Tá ó Meta em até 15 segundos Ganhará algo bom Preparar Agora Tem que ser rapidinho aqui Deixa aí Tem para trás Deixa tudo Tudo que aparecer Deixa para trás Senão não dá tempo Pronto aí O tempo foi de 0 minutos e 9 segundos Você conseguiu Parabéns Pegue este pedaço de coração Pronto aí Três pedaços Mas o pedaço nós formaremos o coração lá no Life Agora rumo ao palácio Do outro lado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Eu venho aqui pra matar ela mais rápido É só fazer isso mesmo Outra bússola Agora nós vamos saber a posição do nosso mestre Do chefão Ele está no segundo andar Estamos no primeiro andar Tem uma descriçãozinha aqui Newton, sou eu, Sazalia E eu falo com você telepaticamente Ao tocar esta parede Podes usar o tesouro deste palácio Contra inimigos com armaduras Bom, aqui nós vamos pegar o arco Temos a frase e montamos o arco Deixa eu... Vai mais uma dica aí pessoal Vocês já viram lá em uma sala anterior Que eu tive, assim que eu acabei de matar as caveirinhas Abriu a porta Pois bem, tem sala Tem sala que realmente Às vezes a porta só abre Quando é portas automáticas Às vezes elas só abrem A partir de uma... De um... De um botão Tem um pintor no chão Ou muitas das vezes Tem um pintor na parede Ou até mesmo um inimigo Quando a morte de todos os inimigos daquela sala A porta ela abre Vale salientar isso também Tá? Bom, os veteranos sabem que Jogo de RPG é basicamente assim, né? Às vezes acendendo todos os candelabros também Nesse jogo Acesse alguma outra parede Uma porta O visível Isso aí mais pra frente Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Ibaçamos a aşa As parabéns a Quando esse carinha aqui morrer Tá vendo aquele vaso rodeado por esses bichinhos aí? Então ele vai ser liberado Quando ele for liberado eles vão se espalhar na tela Aí aqui Pronto Agora nós vamos poder pegar aqui o vaso Pronto, achamos a grande chave Agora falta pegar aquele baú que nós vamos lá naquela sala anteriormente Porta com fechaduras grandes, só essa chave que abre Tentando em posse dela vocês conseguem abrir a porta Nós vamos pegar esse baú Aqui tem que ser rápido, viu? Assim que abrir vai cair um monte de caveirinha aqui E as cabeças vão começar a vir pra cima de você O que nós vamos fazer? Eu já vou até selecionar a rede aqui Mas não pra... Pronto Assim a gente despista eles, né? Ah Uma peguei E a outra ficou Vou pegar a outra Assim a gente já faz dois continues, né? Pronto Agora temos dois continues Isso aí tem um canelabro pra ficar mais fácil, né? Saúde pra mim mesmo Vamos continuar aqui E as vezes a morte do inimigo também libera uma chave, tá? Bom, pra quem já viu meu vídeo anterior já deve ter notado isso Vamos pegar os roupes aqui Vamos lá, vem minnius Três tais 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 Opa! Eita, a bala de câmera acertou. Esse carinha vermelho aqui só morre com flash. Ó, que nem agora ó. Nota que quando matar essa caveirinha vai abrir a porta. Viu? Pronto. Acho que não tem mais nada não. Pronto. Agora vamos, ó. Lembrando aqui, esse mestre é o seguinte. Nós vamos usar a flecha contra ele. Mais ou menos o esquema dele é assim ó. Assim, desse jeito você paralisa ele. Pronto. Beleza, vencemos. Ok. Sucesso. Conseguimos o pingente da coragem. Coragem. Moleza. Você venceu o pingente da coragem. Mostre o... Asasalha. Restam dois. É isso aí pessoal. Agora eu vou ter que... Agora eu vou ter que... Ah, não vem nada. Vamos falar com carinho aqui. O que você se asalha. Ó, você obteve o pingente da coragem. Agora falarei mais sobre a lenda. Três ou quatro gerações atrás, cavaleiros protegiam a realeza de Ilia. Esses cavaleiros de Ilia eram também guardiões do pingente da coragem. Infelizmente, a maioria deles foi destruída na guerra contra o mal. Dentre os descendentes dos cavaleiros, um herói deve aparecer. Eu desejo isto para você. Eu vejo, Newton. Eu acredito em você. Guarde os pingentes obtidos com você. Isto é um tesouro passado de gerações pela família dos homens sábios. Beleza. Ele dá a você os sapatos de Pegasus. Agora pode escorrer e atacar. Segure o botão A por um tempo. Um item prestativo está oculto na caverna a leste do lago Ilia. Pegue-o. Se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Dá um joinha. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.